Vamos acionar o Divino Rufino mais uma vez aqui no Balanço Geral. Nós mostramos essa semana o caso de uma criança de dois anos que estava com uma pedra, uma brita no nariz. E nós mostramos o drama do pai, que passou por várias unidades de saúde, pelo ECAD, por CAIS, por CIAMAS, por vários locais tentando resolver o problema e não conseguiu. Aí pediu ajuda, que é o jornalismo da Record Goiás. O Divino, inclusive, acompanha a sua história. Divino, tem uma boa notícia em relação a esse caso, né? Ótima notícia, Aloares. A gente esteve na casa da família na segunda-feira, contando o caso do João Miguel, que tem dois anos, e que recebeu o apelido do pai de tornado, porque o pai disse que por onde ele passa é um furacãozinho ali, né? No domingo, durante um minuto de descuido, Aloares, um minutinho só que o pai deixou de dar atenção ali para o João Miguel, ele foi lá no Monte de Brita e enfiou uma brita na narina direita. E aí o pai e a mãe saíram aí percorrendo Goiânia, região metropolitana, buscando atendimento para o filho. Passaram por quatro unidades de saúde, foram terminar lá no ECAD, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, e lá eles foram informados que a criança passaria por um procedimento cirúrgico para retirada da Brita nessa quinta-feira, hoje. Só que a família teve esse sofrimento abreviado aí em um dia. Por quê? Porque durante aquela entrevista na segunda-feira, os nossos telespectadores estavam assistindo, e um deles, que é deputado, se comoveu com a história e se ofereceu para ajudar a família. Entrou em contato com a família, e aí essa família passou ali por uma consulta particular em um hospital de Aparecida de Goiânia, e em menos de um minuto a Brita foi removida. Não precisou nem de procedimento cirúrgico, como o ECAD disse que teria que ser feito. Então essa Brita foi removida ontem, o João Miguel já está em casa, já está sem a Brita na narina, final feliz para essa história, e a gente aproveita para reforçar para as crianças que estão assistindo a gente, né, Luares? Para não fazer isso não, porque dá trabalho e depois tem que ir no médico para tirar. É, e os médicos e profissionais que atenderam essa criança, criar vergonha na cara e parar de preguiça, né? É preguiça, olha aí, nem precisou, nem foi uma cirurgia, foi um procedimento com a pinça, retirou a pedra e pronto. Passou pelo ECAD, passou pelo CAIS, várias unidades de saúde aí e não conseguia. Aliás, eu quero agradecer, muito obrigado, a Mila Peixoto, ela em parceria com o deputado do Sador Charles Bento, eles conseguiram, né, como o deputado, ele tem parceria com esse hospital lá de Aparecida, o deputado providenciou aí e a pedra foi retirada do nariz desse menino, porque se dependesse do Sistema Único de Saúde, por onde essa criança passou, estava até agora com essa pedra no nariz. Então, infelizmente, vergonha, né, para onde, já pensou, Yuri, só uma pinça ali conseguiu tirar a pedra, mas no ECAD, passaram horas, foi para lá, foi para cá, foi para o CAIS de Campinas, foi para... É falta de interesse. Quando eu falo de preguiça de muitos servidores públicos aqui, tem servidor público que não gosta, Divino, mas na maioria dos casos, o cidadão é mal atendido por preguiça, por preguiça do servidor público, porque num caso desse, essa criança estava com a pedra no nariz, o pai começou, você lembra qual foi a primeira unidade, ô Divino? Se eu não me engano, ele foi primeiramente no Nova Era, ô Luares. Foi no CAIS Nova Era. Foi no CAIS Nova Era, aí falaram, não, tem que mandar vocês lá para o ECAD. Foi para o ECAD? Não. Vai para o CAIS de Campinas. Vai para o CAIS de Campinas? Não tem pediatra. Vamos voltar para o ECAD, ô Chacra do Governador. E foi para lá, para cá. Foram para o Flamboyant depois. A UPA Flamboyant, ou seja, um negócio facinho de resolver, mas a preguiça, a preguiça de muitos servidores públicos faz isso. Tem órgão público, Divino, que você chega, e eu sou especialista em falar, você podia olhar para mim, por gentileza? Eu estou tentando resolver um probleminha aí, num órgão público, aí você chega lá, o funcionário está de cabeça baixa, te respondendo, você podia olhar para mim, pelo menos, larga essa merda desse celular, essa porcaria do celular, e olha para mim, eu estou te perguntando, onde eu vou fazer isso? E aí, Divino, em muitos casos na área de saúde, a preguiça de muitos profissionais da área de saúde é tanta, Divino, que outro dia, uma senhorinha me procurou aqui na TV, e eu fui tentar, fui ajudar essa senhora, chegaram no posto de saúde, aí falaram para a senhora o seguinte, ouviu, Divino? A senhora vai ser encaminhada para fazer um PET scan. A senhorinha tem 67 anos, ela não sabe que diabo é isso um PET scan, é um exame que faz ali um raio-x completo de quem está com câncer. Aí falaram, aí ela saiu na rua, perguntando onde ficava o PET scan. Não é caso de rir, não, gente, é caso de vergonha para o servidor público. Onde ficava o PET scan? Aí ninguém sabia onde ficava o PET scan. PET scan não é local, é o nome de um exame. O funcionário público que estava ali, deveria orientar, minha senhora, a senhora vai ter que ir em tal órgão, o PET scan, o médico não explicou, o funcionário explicou. Então, a preguiça de muitos servidores públicos é que faz isso aí. Obrigado, Divino. É verdade. Mais uma vez, deputado Charles Bento, obrigado por ter atendido esse caso e ajudado essa criança aí. Obrigado, Divino. É? Já viu, Elisa? Não é preguiça. Muitas vezes é preguiça. Tem órgão público aqui nesse país que ainda usa aquelas pastinhas de cartulina. Sabe aquelas cartulina amarela? Amarela não, é meio laranja, né? Até hoje, fica lá caçando processo em pastinha. Para você ver o tanto que esse país está atrasado ainda. Um absurdo, né?